Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como montar looks com casaco de moletom. Mas no caso são looks estilosos com casaco de moletom. Eu vou colocar em prática tudo que eu falei nesse vídeo aqui, se você não viu, vá lá dar uma olhada depois. E é o seguinte, eu sei que vocês se amarram nesse estilo de vídeo aqui no canal, que eu boto os looks, mostro na prática. Eu também curto muito em fazer esse estilo de vídeo aqui no canal. Na verdade é um dos estilos que eu mais me amarro em fazer aqui no canal. Mas o que acontece? Por que eu não faço mais esse estilo de vídeo aqui? Porque eu não tenho tanta roupa assim, né? Então eu vou juntando as roupas que eu tenho para fazer os vídeos aqui no canal. Então acaba que eu não consigo fazer todos os vídeos que vocês me pedem, né? De montando os looks na prática, porque eu não tenho tanta roupa assim. Aliás, se você tem uma marca de roupa, ou se você trabalha em uma marca, cara, a galera está querendo ver esse estilo de vídeo aqui no canal. Então, meu contato está aqui embaixo, entre em contato e aí quem sabe eu não monto os looks aqui na prática, com as roupas da sua marca, beleza? Se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Agora, chega de conversa e bora para os looks com casaco de moletom. Looks estilosos. Com casaco de moletom na prática. Com casaco de moletom na prática. Se inscreva no canal. 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 E com a calça preta. Me amarrei demais. Foi o look que eu mais curti. Embora eu goste bastante também desse casaco de moletom, tom pastel rosa que eu tenho. Enfim, me diz aqui nos comentários qual desses três você mais gostou. Se você é novo aqui no canal, não conhece o De Boa Clube, é um clube de vantagens, de graça aqui do canal, que eu mando algumas coisas pra você. Então, dá pra vocês, no caso, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo ali, tem dizendo como você faz parte. Lembrando que a gente tá com a semana de vídeo todos os dias aqui no canal. A gente teve vídeo ontem, tem vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã e a gente vai ter vídeo até domingo. Se você é inscrito ou antigo aqui no canal, você se inscreveu agora e ainda não ativou o sininho, cara, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E como a gente sabe que o YouTube gosta de dar uma trollada na gente e não avisar a galera, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente tem uma lista de transmissão. E aí eu mando pra vocês, toda vez que eu posto vídeo aqui no canal, eu mando o link pra vocês, enfim, eu só mando conteúdo de moda masculina, mas também eu não mando direto, eu não sou chato. Então, se você quiser ser avisado de toda vez... avisado de toda vez? Não. Se você quiser ser avisado de toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, é só você entrar na lista de transmissão aqui do canal. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!